Durante a 35ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram, na maior parte, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública, além de demandas para intensificar o policiamento em alguns bairros e obras pontuais. Outra demanda dos vereadores foi para agilizar o atendimento na área da saúde. Já no Pinga-Fogo, os principais temas abordados foram fiscalização, esporte, segurança pública, inclusão e assistência social. O vereador Tomás Henrique foi o primeiro a usar a tribuna. O parlamentar comentou sobre visitas que fez pela cidade para acolher demandas da população. Entre as cobranças dos moradores estão melhorias no trânsito, segurança e obras de lazer e infraestrutura em espaços comunitários. Também no tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas abordou a troca de pisos em quadras da cidade que ganharam grama sintética. Em um vídeo, o parlamentar apresentou o acompanhamento dos trabalhos, que, segundo ele, é fruto de pedidos da comunidade. Chagas também cobrou o maior diálogo entre a Câmara e o Poder Público. Já o vereador Renato Santiago trouxe o esporte para o debate. Ele mencionou que fez um documento que será enviado ao governo federal para que a presidência vete alguns artigos da Lei Geral do Esporte. Entre as reclamações estão a exclusão do direito à estabilidade para os atletas que sofreram acidentes e também a exclusão da cáusula compensatória nos contratos esportivos. Em outro assunto, o Renato também pediu maior fiscalização do município para conter os fluxos na cidade. Outro parlamentar que usou o período de pinga-fogo foi Rogério da Cazem. Ele destacou os benefícios do Muay Thai, um esporte olímpico que é oferecido pela entidade e associação Casa de Amparo Social Emanuel. A Cazem também comentou sobre o destaque do atleta David Romão, professor da instituição, em um campeonato nacional de kickboxing. Ainda na tribuna, a vereadora Dulce Rita falou sobre o resultado do balanço das metas fiscais da prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano e pediu mais atenção do poder público ao Instituto dos Servidores. Dulce também fez críticas ao transporte público e ao atendimento da saúde no município. E a assistência social na saúde foi o tema abordado pela vereadora Amélia Naomi, que destacou o retorno dos programas do governo federal Farmácia Popular e Mais Médicos. Segundo a parlamentar, a expectativa é que o projeto da Farmácia Popular atenda a mais de 5 mil cidades brasileiras. Já o Mais Médicos irá ampliar o acesso à saúde. Já o vereador doutor José Cláudio informou a respeito de uma notícia que revelou uma dívida de mais de R$ 200 milhões da prefeitura ao Instituto dos Servidores Municipais. O parlamentar cobrou ao município o pagamento do débito e questionou o superávit durante o primeiro quadrimestre deste ano. Outro orador, o vereador Robertinho da Padaria, destacou os pontos responsáveis por garantir a São José dos Campos a certificação de cidade inteligente. De acordo com o Robertinho, a infraestrutura do município, impulsionada pela tecnologia, traz benefícios à saúde, educação, segurança pública e mobilidade. Trabalhando o assunto da inclusão, o vereador Marcão da Academia abordou a presença de vereadores e autoridades na inauguração do novo prédio do Gaia. De acordo com o parlamentar, a nova sede vai ampliar o acolhimento de crianças autistas na cidade, além de servir como um polo de pesquisa e estudos na área. Marcão também parabenizou integrantes do projeto social desbravadores, realizado pela Igreja Adventista do sétimo dia. Mantendo o assunto na inclusão, o vereador Fernando Petite também informou sobre a visita à nova sede do Gaia e sobre uma reunião com uma especialista que debateu sobre as políticas públicas para os autistas. Segundo Petite, é preciso garantir apoio aos autistas durante toda a sua vida, inclusive na fase adulta. E tratando da saúde, o vereador ainda comentou sobre um projeto da própria autoria para criar uma semana dedicada ao teste do pezinho em São José como forma de conscientizar a população. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.